Rapaziada, estamos em mais um vídeo de guerra, sim, mais um vídeo de guerra, e antes de começar o vídeo eu quero falar pra vocês Em algum momento do vídeo eu vou colocar a foto do meu fone de ouvido, porque estamos em busca do fone E quem achar o fone, comenta aí o minuto que ele apareceu Enfim, bom, vocês falaram pra eu mudar de base e eu mudei, eu tava aqui farmando, como vocês podem estar vendo Meu evitado tá muito cheio, tá muito, muito, muito cheio, já já eu mostro algumas coisas que eu consegui Primeiramente eu tenho 24 Luxe e, mano, 21 DNA Box Eu preciso de dois mandamentos, galera, por quê? Porque eu já fiz um negócio do Meliodas, tá ligado? E falta o dos Eldris, pra eu fazer o dos Eldris, antes eu preciso de dois mandamentos Eu preciso do da pureza e do da verdade Não, eu acho que é pacifismo, não sei, mano, mas eu preciso da pureza Eu acho que é pureza e pacifismo mesmo, bom, então eu vou ter que abrir aqui pra ver se vem Ah, isso aqui é de DNA, vai, é 24 pra vir pelo menos 2, velho, só 2, cara Nossa, eu preciso muito de vocês, por favor, faz a boa, tá vindo Calma, isso aqui é do amor, ah, velho Tá, altruísmo Bom, eu vou ficar aqui no shiftzinho, galera Tem que vir, cara, tem que vir, cara Se não vir eu vou ficar muito triste Tá, isso aqui eu já tenho, se pá É da fé, eu já tenho da fé Tá, eu já tenho também É, galera, não vai vir Caraca, não vai vir Tá, esse daqui eu já tenho também Bom, galera, eu tive azar Nossa, eu tive muito azar Esse daqui é do quê? Do silêncio? Esse é da paciência É, galera, eu tive azar, viu Caraca, velho Aí é triste, hein, rapaziada Aí é muito triste Bom, não tem problema não, galera Não, problema tem, né Porque eu queria fazer logo o dos Eldris Mas vamos guardar tudo Da paciência Acho que esse eu não tinha, hein Paciência Eu acho que esse daqui eu não tinha, hein Da paciência eu não tinha Falta só um Tá, depois eu vejo aqui, galera Tá, depois eu vejo aqui Acho que da paciência eu não tinha, galera Beleza, vamos abrir os DNA Rapaziada, vou abrir agora os DNA Box Vamos ver se vem uma sorte, galera Bom, eu preciso pegar meus DNA pra fazer as coisas Eu não tô me preocupando tanto com ir pro PVP, não Pra mandar bem a real, tá ligado, rapaziada Mesmo que eu acho que não tem muitas pessoas aqui no servidor É, não tem ninguém Eu vou ver se eu faço uma troca Tá, vou ver se alguém troca Deixa eu só ver qual mandamento eu preciso antes Preciso desse daqui, ó Da pureza Tá, o Inê já quer trocar Mas eu dou algo melhor Cara, pode ser difícil fazer isso Mas eu falo Vamos ver se ele vai querer Tá, galera, vamos preparar as coisas aqui Eu já tirei até uma E vou lá Eu vou sem nada e vou deixar aqui Eu tenho duas Eu tava deixando pro meu craft Mas vamos lá, vai Vou tentar trocar com ele Eu acho que trocar com ele vai ser útil Vou tirar esse monte daqui de modo aqui Nossa, tem muito modo Pronto Vou lá, vou lá Foi o que eu falei, galera Eu tô muito longe, velho Tá, ninguém viu Da onde eu saí Bora lá Nossa Tá, foi por aqui Meu Deus, os itens tudo caiu aqui Opa Tá com... Tá com o modo aí? Tá no Endertest Tem algum por perto? Bom, deve ter um monte, né? Ah, eu sei onde tem um Vem aqui Vamos lá Tá, é aqui atrás Vou, eu troco pra uma Deidade Suprema Não tenho cap Mas eu acho que você vai precisar dessa Deidade Suprema Sim, sim Provavelmente eu vou precisar dela sim Tá, vem cá Por aqui Você não tem nenhuma cap? Não, não Eu não tive sorte Se bem que eu ainda só abri o Lucky Block no primeiro episódio Mas não tive sorte Ah, tá, entendi Entendi até agora Porque você não tem cap É que eu não tô tendo sorte Não, não é nem sorte Não tô tendo tempo de abrir o Lucky Block É, eu também não tava Tá Tá, é por aqui nessas árvores Que eu lembro que eu roubei uma Craft Table daqui Cara, eu acho que você tá um pouco perdido Como sempre, velho Não, mas eu roubei a Craft Table dali Eu não tinha também, não Deixa eu ver se eu acho alguma coisa pra cá Vem ali Eu acho que tá ali na frente, ó Na frente tem um... Ali que tá brilhando É, então Pode ser que seja um Endertest Aí, ó Tem? Tem, tem um Endertest, hein Falei que chegou por aqui? Calma aí É, bem, é, exatamente A gente tá bem do lado mesmo Tá, vou pegar aqui Calma Isso aqui é teu? Não Ah, tá Não sei qual foi o jumento que deixou isso aqui Mas tudo bem Cadê? Tá aí Nossa, você não vai me roubar não, né? Não, tô aqui pra fazer negócios, mano Ah, beleza, então Senão eu ia ficar muito triste, ia chorar? Tomei Aí, obrigado Nossa Valeu, ele De boa Eu sou o cara mais feliz do mundo É, valeu Tamo junto É, nós tamo junto É, rapaziada Fiz a troca Uga, uga Onde tem uga aqui? Eu ainda roubei ali um negócio, mano Onde tem uga aqui? Mano, eu vou levar aquela shulker embora Eu vou levar ela embora, galera Eu vou colocar alguns mandamentos aqui E vou levar ela embora Beleza Ó o pacifismo, mano Beleza Pego E coloco aqui Já era, galera Roubei e vou embora, mano Vou pra minha base Vou continuar fazendo minhas coisas, velho Caraca, mano Agora acho que eu vou conseguir fazer, hein Eu não vi como a doine tava, cara Na real não vi Eu precisava ver Mas tá, não tem problema não Tá, tem alguém aqui de deidade Quem é? Tem shi, mano Mano, ele tentou jogar poção em mim, velho Cara louco Beleza Ele vai ser combado, mano Tenshi vai ser combado, velho Olha lá Ele vai ser combado pra mim Olha eu fazendo WTAP aqui nele Vamos fazer WTAP Tenshi no combado Constantemente combado Olha lá Olha lá Vem, Tenshi Nossa, que louco, mano Quero pular aqui em mim sem nada Se você não tiver cap, você não vai aguentar Beleza Ele deve ter usado outro modo por cima Tá Nossa, você vai ter que estar sendo muito combado Tá, aqui vai ser um perfil infinito Nossa, disso Tá, vou fazer Butterfly Click aqui Tô fazendo Butterfly Click agora Beleza, aqui ele não pega não No Butterfly ainda não pega não Equipo aí Equipo aí Ainda bem eu já guardei as coisas ali no Android Acho que eu preciso Equipo, pô Vai Tá, o Tenshi não vai aguentar comigo não Mano, ele tá sendo muito combado, velho Beleza Nossa, Tenshi Tá Nossa, Tenshi O WTAP com Tenshi funciona muito, mano Tenshi não pega WTAP, mano Olha isso Ele não pega WTAP, mano Olha isso Nossa, olha isso Vai ter que correr mesmo, Tenshi Corre, viu Tu achar mesmo que ia cair nisso Toma no WTAP agora Nossa, olha o combo Olha o combo de WTAP, meu Deus Olha isso Nossa, o cara não morre, velho O cara é... Ali é o inimigo da... Que é o inimigo da morte, mano O cara é o inimigo, velho Inimigaço Beleza, toma Tá Se dá que eu Eu tomo Se eu não tomar cuidado Viu Caraca, o inimigo da morte, mano Morre não? Mano Mano, o que esse cara tá fazendo, velho Ele não tá colocando nada por cima, não, mano O cara tá sendo só um inimigo Beleza Nossa, olha o tanto que ele tá apanhando Nossa, olha isso Nossa Senhora Tem Tenshi, mano Acertar é bom, mano Tem Tenshi Tem Tenshi do céu, mano O cara não morre, mano Nossa, olha o combo O cara é o inimigo Tá Jogou posição de vida Vou voltar pro Butterfly O cara é o inimigo Beleza Arrumei o inventário Caraca, o cara é o inimigo Caraca, morre nunca, velho Olha isso Nossa, olha isso Meu Deus, Senhora E o pior é que ele... Olha lá O que esse cara tá fazendo Ele continua com a espada na mão Ah Vamos lá Ele já tá com 40 mil desse Tá, eu tenho que saber jogar Tá aqui Toma Beleza Aqui eu vou ter que saber jogar Eu já percebi que ele tá com 40 mil desse Ó Tá, aqui ele tá tomando no WTAP É, ficou sem Beleza Manda ele pra longe Vamos que eu já tô sem comida, mano Beleza Jogar ele mais pra longe ainda Vamos Vamos, vamos que eu já tô sem comida, velho Nossa Senhora Beleza Só pra comer Deixar ele bater Eu quero só comer Beleza, agora vai Boa Nossa, mas eu testei aqui Tá sendo inimigo, viu Nossa Senhora Eu tinha que tá pegando Eu tinha que tá Que tá com moda mais forte, mano Que olha isso O cara simplesmente Imortal Sobrenatural Beleza Olha isso Pior que ele... Mano, ele fica muito tempo sem me acertar, velho Tá Olha isso Ele fica muito tempo sem me acertar Ele tá com muito moda desse Tô perguntando aí Vai abrir não, vai abrir não, vai abrir não Oxi Não vai abrir não, vai abrir não Começou, agora termina, fiote Começou, agora termina Oxi Olha, ele tá reequipando muito, ó Agora eu tô vendo Ele tira a espada na mão Reequipa É combado Reequipa É combado Tá, tem Meu Deus do céu O cara chegou batendo aqui também Um assusto Tá, o Tenchi não quer um PVP justo Já percebi isso Ah, mas O cara pegou Eu preciso desse modo Eu preciso desse modo Eu preciso desse modo Tá, ele tá colocando Ah, ele tá colocando Ele não para de colocar o modo por cima Mas eu preciso desse modo Eu preciso desse modo Tá, com o meu cap E eu preciso desse modo Ele tá com dois Vai, 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 vai Não, não vai pener não Bom, vou ter que tentar jogar ele pro lado Eu preciso desse modo, cara O que você tá fazendo? Ah, tem X Sério, mano? Poxa, cara Ah, deixa ele pra lá, mano Ô, mano Tudo isso pra nada, cara Só fez eu perder o meu tempo, velho Caraca, mano Pô, aí foi zoado, velho Poxa Tá, vou voltar pra minha base Cara idiota Você viu? Idiota, idiota Cara idiota Nossa senhora Muito burro esse Tenchi, cara Muito burro, mano Tá, vou ver aqui qual o mandamento falta Da piedade Da pureza Do altruísmo Do repouso Tá, peguei o da piedade Peguei o do repouso Falta do altruísmo Tá, eu tenho Do altruísmo Porque eu tô ligado Aí, os dois aqui Caraca, mano Já fiz o Zeldris Zeldris 2 GG Pega a melhor das dois aqui Pronto Redemônio Supremo feito Tá, agora tem que fazer as fadas, galera Só fazer as fadas Tem 4 DNA fadas Tem que fazer a fada de Anne Preciso dessa fada do Helbrand Então vai Fada 1 Fada 2 Fada do Helbrand Falta o Heads Gigantes, né É, eu tenho que pegar um Gigantes aqui Pronto Fiz aqui o Heads Gigantes Mano, nossa Angelical, velho Meu Deus do céu, mano Pronto Mais uma fada Tá, tenho 4 fadas já Só pra conferir rapidinho Tá, ninguém vindo aqui É, 4 fadas Tá, aqui eu vou precisar de Nossa, eu tenho mais 2 fadas Esse é o problema Preciso de mais um DNA de fada, velho É, e eu não tenho, galera Tá, vamos guardar aqui Ó, vamos tirar esses 40 mil modos aqui, velho Achei Meu Deus O que que é isso Meu Deus Será que tem alguma coisa? Nossa Tem algum lixo Nossa Meu Deus Não O cara tá de caos Eu me pergunto Como ele fez o caos Não é possível Não é possível Não é possível Esse cara aí Ele tá muito estranho, velho Ele tá muito estranho, mano Não, 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 não Não é possível Como ele fez o caos, mano Não, não, não Não é possível Não é possível, galera Tá Quantos híbridos falta pra mim? Só pra eu ver aqui Vai, vamos parar de enrolar E vamos fazer logo essa miséria, mano Falta o híbrido Vampiro Vampiro É, tá Bom, só tenho 3 caos, mano Não, não Tenho 4 híbridos, né Só pensar Falta dos que eu vi aqui Bom, falta isso daqui Demônio e vampiro Pronto Fiz mais um Vamos lá Deusa gigante Eu acho que eu não tenho Fazer agora Pronto Deusa gigante 3 Demônio e fada Não vou ter Deusa fada Deusa vampiro E vampiro gigante Tá Eu vou ter vampiro Tá Deusa vampiro Vou fazer o Deusa vampiro Bom Falta só esse daqui E o das Falta só o da fada E o da Dos híbridos pra eu fazer E falta dois híbridos E algumas E algumas asas só Ah, pra mandar real No próximo episódio Eu já faço também, mano O modo Esse modo caos aí Eu achei que ia faltar mais Mas no próximo episódio Eu faço caos, cara Achei que ia faltar bem mais Mas não Não tá faltando muito assim não, cara Caraca Que GG, mano Pô GG demais, cara Tipo, bem GG Vou pegar e vou fazer Minhas missão agora Né Eu achei que ia faltar Muita coisa assim Pro meu Pro meu modo, né Mas não tá faltando não Na real Antes eu vou fazer algo Beleza Caí aqui Tá, ali provavelmente é a saída Já que é um negócio de água Cara, aqui não tem nada Oxe, tem um mapa aqui Do negócio todo Cara, que estranho, velho Saída Ah, então aqui é a entrada Pô, mas não tem como Passar pra lá E aqui também não vai ter nada Eu vi, Nick Eu vi, Nick Ah, sei lá Eu vou sair fora daqui Vai que se eu for pra lá Eu vou pro Nether, né, mano Tá, vambora Cara, que estranho, mano Bom, não sei Não faço ideia Que que é isso Eu achei que eu tinha visto O Nick Mas, bom É isso Vou fazer meu modo híbrido Porque, bom Meu modo híbrido não é Meu modo caos No próximo episódio Eu tô de caos Vou lá farmar Não tem problema, não Com liclou Eu tô de caos Obrigado.